Todos os meus inimigos me transformaram numa outra mulher. Uma mulher de pedra que só quer vingança. Eles mataram meu pai, Tia Cláudia. Mataram meu filhinho. E nada no mundo vai me fazer esquecer esses crimes. E eu também não vou esquecer a maneira covarde como Luiz Mário me enganou. Você tem toda a razão em querer ter sua revanche de todos aqueles que te maltrataram e te humilharam. Tudo bem, mas quando é que a gente vai poder contar toda a verdade pra minha avó? Não é conveniente fazer isso nesse momento. Aqui nessa casa, há uma impostora ocupando seu lugar. E quem é essa moça que tá se fazendo passar por mim? Sente, sente. Você não vai acreditar quando eu disser. Não faz suspense, me fala logo, Tia Cláudia. Dona Cláudia, conte pra sua sobrinha quem são as mulheres que estão vivendo sob o teto desta casa. Está bem. Eu vou te contar. A pessoa que está se fazendo passar por você é sua irmã de criação carinho. É, Rosa Aura. É. A Karina está seguindo um plano feito pela Maria Júlia. A Maria Júlia e a Karina. Orlando. Vem comigo, vamos, vamos, você vai ver. Hoje a gente vai se divertir como duas crianças. Olha, a gente vai andar na montanha russa do duelo de dragões. Não, 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 eu não vou porque eu tenho medo. Não, vem cá, não seja boba. Olha, se você tiver medo, me abraça forte e não vai te acontecer nada, tá bem? Tá, tá. Não, não, olha só, vai você sozinho e eu fico esperando aqui embaixo. Não, acho melhor irmos juntos. Não, não, vai você sozinho. Vamos, vamos, vamos. Vamos dar o fogo dos dragões. Não, não, eu não quero. Não, não quero. Não, não quero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sua mulher passou os últimos dois anos pelo mundo com um amante. Isso não é verdade. Não tem pior cego do que aquele que não quer ver. Alô? Alô? O que foi? O que foi? Quem te ligou e te deixou assim? Uma desconhecida me disse que a Camélia não perdeu a memória. Que essa história da amnésia é uma grande mentira. Não, não. Isso não pode ser verdade, Luz Mario. Isso não pode ser verdade. Ela falou que a Camélia passou dois anos passeando pelo mundo com um amante e que agora que ela voltou, inventou toda essa história para poder ficar comigo. Quer dizer... Então isso confirma as suas suspeitas. Claro. Claro. Eu sempre suspeitei dessa história de amnésia. Sabe de uma coisa? Eu acho que a única maneira de desmascarar a Camélia é fazendo algum teste. Essa é a história toda, Rosaura. A tal Maria Júlia chegou aqui em casa dizendo que a Karina era você e que era neta de Dona Cruz. A que ponto chegou a ambição da Maria Júlia? Claro. Ela sabia toda a verdade sobre a minha origem. porque o meu pai, coitado, que Deus o tenha em sua glória, contou para ela. E aí ela inventou essa mentira e convenceu a Karina a roubar o meu lugar. Dona Cruz se tomou de amores pela Karina achando que era a neta dela. E é preciso encontrar uma forma de contar a verdade. Tanto Maria Júlia quanto Karina merecem ir para a cadeia por terem sido mentirosas e inescrupulosas. Tá, tudo bem. Mas quando é que a Maria Júlia e a Karina voltam de férias? Em poucos dias. E assim que elas voltarem, a gente vai desmascarar as duas. Isso mesmo. E a partir desse dia, você vai ocupar o lugar que pertence a você nesta casa. O de Dona e Senhora de tudo. Vou entregar ao Patrício a pulseira que roubei da Eduarda. Ai, eu estou nas mãos daquele imbecil. Ai, não posso fazer nada. Eu quero falar com a minha avó, tia. Mas não se esqueça que ainda não pode contar toda a verdade. Fica tranquila. Eu não vou contar nada. Mas eu quero ver ela. Eu sempre reconheci tudo o que ela fez por mim. Eu tenho um carinho enorme por ela. E agora que eu sei que ela é minha avó, tenho mais carinho ainda. Me alegra tanto em ouvir você falando assim. E de você, eu também gosto muito. Eu também, meu amor. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Minha avó, minha avó querida. Agora, mais do que nunca, vou cuidar muito bem dela. Desculpe por ter acordado a senhora. Não se preocupe, Gabriela. Eu não tenho costume de dormir de tarde. Mas comecei a ler um livro e acabei dormindo sem perceber. Quero que saiba que sempre vai poder contar comigo. Quero que a senhora me veja como uma neta. Eu vejo você dessa forma desde que chegou aqui nesta casa. Obrigada pelo carinho que tem por mim e pelos meus irmãos. E obrigada por ter nos protegido quando nós mais precisávamos. E sempre será assim. Enquanto estiverem sob o mesmo teto, Aninha e Ivan serão sempre protegidos e cuidados. E você não deve parar com as suas aulas com a Cláudia para que possa aprender e ter bons modos e ser uma grande dama. Eu sei, mas eu não quero só aprender etiqueta e cultura geral. Também quero aprender a lidar com números. Quero aprender a gerenciar um negócio. E quero aprender a mexer com o computador também. Oh, nossa, você está mesmo querendo aprender, hein? Dona Cruz, eu quero ser outra. Não quero mais ser aquela mocinha inocente que vendia comida e de quem todo mundo se aproveitava. Ah, ninguém vai mais se aproveitar de você, Gabriela. Me diz uma coisa. Você não pensa mais em se apaixonar? Não. Os homens são todos uns falsos. Ah, não diga isso. Há muitos homens bons também. Muito bons. Mas pra mim o amor morreu. Mas nenhuma mulher pode viver sem amor. Eu posso. Eu não preciso amar nem ser amada por homem algum. Pra mim, a única coisa que basta é o amor dos meus irmãos, da dona Cláudia e da senhora, de quem eu gosto como se fosse minha avó. Minha avó. E aí? E aí, Lourinho? Canta uma ópera. Isso! Bravo, Lourinho! Agora canta outra. Agora canta aquela do Puma. Agarre a mão com uma... Estarmos tão juntos. Cala a boca, você está estragando a música. O que ele estava cantando antes? Dá pra notar que você mesmo é ignorante. O louro estava treinando cantar uma ópera. Uma o quê? Ópera. A gente come isso com o quê? Porque eu gosto mesmo de salsa e merengue. Salsa e merengue. Fazer uma grossa. Você é uma grossa? Eu estou saindo. Por favor, caridade, me dá um copo d'água. Sim, senhora. E o que eu digo para o ex-viúvo se lhe perguntar pela senhora? Simplesmente diga que eu saí. Ai, que eu estava cheia de ficar trancada. Vou dar uma relaxada. Fazer compras. Camélia é madra. Camélia é madra. Mas o que é que esse papagaio está dizendo? Como é que ouça me chamar de ladra? Esse louro é um nojento, um caluniador. Sem o menor respeito, eu tenho vontade de fritar esse bicho no azeite. Camélia é madra. Camélia é madra. Caridade. Me faz um favor e leve esse louro imediatamente daqui e coloque ele na gaiola e bem trancado. Vem. Vem, lourinho. Vamos descansar. Vem, querido. Infeito, bem feito, bem feito. Minha loura, Francisco. Será que aquele louro idiota me viu roubando a pulseira? Não, 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 não. Eu não acredito, dona Camélia. Mas fique tranquila, não se preocupe. Porque antes que esse papagaio horroroso abra o bico e chame a gente de ladra, eu vou pegar o pescoço dele e torcer bem torcidinho. Fique tranquila. É bom mesmo. Orlando. Jurassic Park. Daqui a pouco vão acabar as minhas férias e eu vou ter que voltar. Karina, eu tenho medo de não te ver mais. Não fica triste. Eu estou aqui. Me carrega. E me dá esse aí porque esse aqui é diet. Por que você comprou diet, hein? Vem, vem, vem. Anda. Vai, me carrega. Você é o meu dinossauro. É o meu dinossauro. Eu estou louca pra ver você. E pra cair nos seus braços. Eu também estou louca pra ver você. Então o que a gente está esperando, Patrício? Por que a gente não se casa? Já estamos tão apaixonados mesmo. Ainda não é o momento, meu amor. Eu quero ser sua esposa. E quero apresentar você ao meu irmão, Luiz Mário. Pra que ele conheça o homem que eu amo. Sem pressão, Eduarda. Já disse que não é o momento. Mas por que não? Por que temos que esperar? Ou você não me quer como eu quero. Me diz qual é o problema. Calma, Eduarda. Eu desejo isso tanto quanto você. O problema é que não estou à sua altura. Antes de casar com você, quero ter minha própria fortuna. Mas isso pode demorar muito tempo, Patrício. Estou pensando em comprar o spa em que trabalho. Isso vai me fazer ganhar muito dinheiro. E assim terei condições de ser apresentado ao seu irmão e dizer que queremos nos casar. Mas agora... Ah, eu desejo tanto que esse momento chegue. E eu também. Olha só, eu te prometo. Eu preciso desligar. Estão batendo na porta. Até logo. Pode entrar. Eduarda, eu vim aqui para falar da Helena. Eu acho que precisa dar mais atenção a ela. Luciana, eu sou uma mulher ocupada demais para perder o meu tempo com a Helena, que é uma garotinha bem estúpida. Mas ela está precisando de você. Mas por que tanta preocupação com a Helena? Não falta nada para ela. Ela tem tudo. Uma casa enorme. Ela pode sair com quem bem entender. E o Luiz Mário ainda deu ordem para ela usar os carros. O que mais ela quer? Não é o que ela quer, Eduarda. Está num dos melhores colégios. Se veste bem. Não falta nada para ela. Por isso, não me venha falar das criancices da Helena. O que mais ela pode querer? Por favor, Eduarda. Agora me escuta, porque você não me deixou falar. A Helena está precisando de amor, de carinho, de compreensão. Você está sendo melodramática, Luciana. Desculpa, mas eu não quero perder o meu tempo falando sobre a Helena. Isso não me interessa em nada. Ivan, dá uma olhada e vê se tem alguém aí por perto, porque eu tenho uma coisa importante para te dizer. o que é? Mais algum segredo? Eu ainda não consegui engolir que você é a neta verdadeira da Dona Cruz. Não digeri essa notícia e você me vem com mais segredos? Não, 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 não vai me dizer que descobriu que eu sou filho de alguma rainha. Para de gracinha. O que eu tenho para falar é muito sério. Tudo bem. O que houve agora? Nessa casa tem uma menina se passando por mim. Ah, por favor, essa notícia é antiga. Isso a gente já sabe. Tudo bem, mas o que você ainda não sabe é que essa menininha é a Karina. Eu não consigo acreditar, Rosauro. Você tem certeza disso? Eu não estou dizendo. É verdade, Ivan. Então, como é que a Karina conseguiu se meter aqui? Porque a Maria Júlia estava sabendo da história da minha origem. Foi o papai que contou tudo sobre a minha avó para ela. E aí ela trouxe a Karina para cá dizendo que era Rosauro. E convenceu a nossa irmã a tomar o meu lugar. Quer dizer que a minha mãe foi capaz de nos abandonar? Para viver numa boa sem pensar no que ia acontecer com a gente? Nem mesmo pensou na Aninha, que a filha é menor? Mas olha só como a vida dá voltas, Ivan. Se o destino não tivesse trazido a gente para essa casa, para a casa da minha avó, a gente nunca ia saber a verdade. A Karina, sei lá até quando, ia continuar se passando por mim. E sabe Deus o que ia acontecer com a gente? O que elas fizeram? O que mamãe e Karina fizeram? Não tem perdão. Se pelo menos ela tivesse feito tudo isso para beneficiar todo mundo, entendeu? Mas as duas foram egoístas. Eu sei como isso dói, mas você tem que ser forte, meu irmão. E... E você, o que pretende fazer com a gente agora que é neta de uma mulher milionária? Como é que você pode falar uma coisa dessas? Onde eu estiver, os meus irmãos também vão estar. Mas escreve o que eu vou dizer. Vou destruir um a um todo mundo que me fez sofrer. Vou devolver cada humilhação, cada golpe. Todos os Ares Mendes vão ter que rastejar aos meus pés. Eu nunca devia falar desse jeito. Você sabe muito bem o que fizeram comigo e com vocês. O Luz Mário e a Eduarda vão pagar por tudo o que fizeram com a gente. Principalmente a Eduarda. Ela vai ter que pagar pela morte do papai. Peraí, peraí. Você tem prova que... Alguma prova que demonstre que a Eduarda tem a ver com a morte do papai? Ainda não, mas eu vou conseguir. Mas essas provas não são o mais importante. Porque de qualquer jeito eu vou me vingar. Me assusta um pouco quando fala assim, Rosauro. Não fica preocupado, porque eu estou calculando cada passo. E a Eva Granados também vai me pagar. Eva Granados? É, ela vai me pagar por ter sido cúmplice da Eduarda para matar o meu bebê. Olha, Gabriela, Dona Cruz quer falar com você. Obrigada por avisar, Gisela. A Gisela disse que a senhora queria falar comigo. Por favor, Gabriela. Vá mudar de roupa e se apronte, porque eu quero que você vá comigo ao spa. A Eduarda está louca se pensa que vou me casar com ela. Se tivesse dinheiro, tudo bem. Mas não vai acontecer. Até os aros médios se levantarem vai demorar muito. Não. Claro que não. Eduarda não me interessa. Mesmo. Mas, se ela e o irmão recuperarem a fortuna, aí sim ficaria interessante para mim. Talvez até resolva me casar com a Eduarda, desde que ela concorde num casamento secreto. E no dia em que ela voltar a ser rica, eu posso tomar conta dos bens dela. É, tem toda a razão. Eu vou armar um golpe para a Camélia. E quando eu descobri que é verdade, eu tiro a Camélia de casa e me divorcio dela imediatamente. Escuta, se isso for verdade, se a Camélia realmente passou dois anos desaparecida com um amante, isso não tem perdão. E quem será esse amante? Quem será ele? Talvez, talvez seja alguém do nosso meio. Não acha? Sei lá. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu queria apresentar o Patrício Rivera. É o administrador do spa. Prazer, sou o Luiz Mario Erismendi. O prazer é meu. Prazer. Prazer, Gabriel Valencia. É um prazer conhecer gente tão distinta. Por favor, qualquer problema que tenham no spa, falem comigo imediatamente. Nossa qualidade tem que ser a melhor. Eu sei, claro. Pode deixar. É importante manter a qualidade do atendimento para a casa prosperar. Eu queria só ver a cara do Luiz Mario se soubesse que fui e ainda sou amante da mulher dele. E que até me casei com ela. Orlando. Olha, olha, olha... Eu te prometo que vamos continuar saindo quando as férias acabarem. Minha mãe não vai conseguir separar a gente. Eu não sei, Karine. Eu não sei. Olha, eu acho que a sua mãe vai nos separar quando ela souber que não sou filho de magnata nenhum. Não, ela não precisa ficar sabendo. Mas... E se souber, eu sou capaz de fugir com você. Ah, não. Você seria capaz de fazer isso por mim? Claro. Sim. Sim, eu seria capaz de fazer isso por você. Mas não é como você pensa. A gente tinha que se casar, mesmo contra a vontade da minha mãe. Não pense que é só fugir e pronto. Não é bem assim. Tudo bem, maravilha. Eu adoro ouvir você falando assim. E sabe por quê? Porque tá parecendo... Eu tô achando... Que? Que você me ama! Amor, claro que eu amo. Eu também quero casar com você. Ficar com você a vida toda. Olha, o dia em que eu for bem famoso, vou dedicar todas as músicas a você. Ai, que lindo! Eu estou apaixonada por você. E eu por você, Luizia. Vamos, Luizia. Olha só esse carro. O que é que tem? Nossa! Que coincidência a gente se encontrar aqui. Não sabia que você frequentava esse spa. Eu venho aqui três vezes por semana para fazer massagem. E para fazer uma sauna. Não há nada melhor para a pele do que uma sauna. A gente já estava de saída, mas já que você chegou, eu... Eu posso ficar. Ah, por mim? Você pode ir. Não precisa ficar. Quem eu gostaria que ficasse era Luiz Mário. É, mas direta é impossível. Bom, então... Eu já estou indo. Por que você é tão cruel com o Gabriel? O cara te ama. Só porque você não corresponde, não tem direito de magoá-lo. Ai, Luiz Mário, eu detesto os elogios dele. Quando você vai perceber que o único homem que me interessa é você? Luiz Mário, quando é que vai se divorciar da Camélia para casar comigo? Aquele estúpido do Patrício que não chega. Oi, Camélia. Não digo que está bonita porque não está tão linda quanto estava quando moramos na Europa. Se nota que esse seu marido não te faz muito bem. Deixa de falar bobagem, Patrício. Camélia, eu adorei o fato de ter marcado aqui, nessa praia deserta. Por acaso... Por acaso, nada. Eu marquei aqui na praia porque eu não quero que ninguém nos veja. Não quero que haja testemunho do nosso encontro, tá bom? Só por isso. Aqui está a joia que eu prometi. Mas o que é isso? É uma pulseira que vale uma boa por tudo. Não é o suficiente, Camélia. Eu quero mais joias. Porque eu estou precisando de muito dinheiro. Deu pra me entender? Depois eu vou te dar mais. Mas preciso de tempo, Patrício. Não sei. Vou tentar roubar mais da Eduarda, mas preciso fazer isso aos poucos pra ela não descobrir. Não me pressione. Vou indo, por quê? Onde você pensa que vai? Para, me solta. Onde você pensa que vai? Me solta, estúpido. Eu já cumpri a minha parte do trato. Eu te trouxe a joia. Agora me deixa em paz. Porque se eu não voltar logo, o Luzmário pode desconfiar. Você não precisa se preocupar com ele. Porque ele está no spa em que eu trabalho. A masagista de lá me apresentou a ele. Estivemos conversando sobre... Vários coisas. O que você disse pra ele? Patrício, não me diga que você contou sobre nós. Não seja idiota. Não seja idiota, Camélia. Você acha que eu sou imbecil? Pra contar pro seu maridinho toda a verdade? Não. Por enquanto, ainda não. Não quero perder a minha galinha dos ovos de ouro. Não, não me solta, seu estúpido. Me solta. Me solta, Patrício. Me solta. Não toque em mim. Não quero que vá embora. Não. Não quero que vá... Antes de eu curtir um pouco com você. Me solta. Da sua companhia. Quero que você seja minha de novo. Me solta, seu cretino estúpido. Vê se você me esquece, entendeu? Está enganada. Você é minha mulher. E eu tenho todo o direito sobre você. E quando eu quiser. Me solta. Me solta, imbecil. Não, não me toque. Eu vou ter você. Custe o que gostar. Imbecil. Quer brincar? É? Quer brincar? Hoje eu vou entrar na sua, lindinha. Eu vou te pegar. Não. Não, Patrício, por favor. Socorro! Greta. Me solta, estúpido! Nenhuma mulher faz culpa, Patrício Rivera. O que você fez comigo? Me esquece, cretino. Me solta. Eu sou teu marido. Eu sou teu marido. Eu tenho todos os direitos. Não. Imbecil. Imbecil. Não quero você. Você não é meu marido, animal. Meu único marido é o Luz Mário. Sou nojenta. Nojenta. Eu vou te pegar. Sou ordinária. Eu sou teu marido. Luiz Mário. Obrigada por aceitar tomar um refresco comigo. Olha, Eva. A gente precisa conversar, falar sério, esclarecer as coisas. Tá bem. Eu não quero que você continue a manter esperanças a meu respeito. Eu nunca vou amar você do jeito que você gostaria. Me diz. Você tem certeza disso? Uhum. Olha, deixa que eu vou tentar conquistar você, tá bem? Olha, Eva. Presta atenção. Você tá cansada de saber que a minha felicidade é ao lado da Rosaura. Você sabe como eu sofri com o desaparecimento da Camélia. Durante dois anos eu vivia atormentado, sem parar de pensar nela. Eu imaginava a morte dela, afogada. Eu me sentia culpado por não ter conseguido salvá-la. E ao encontrá-la viva, toda essa angústia e esse desespero passaram totalmente. E agora eu estou suspeitando que a Camélia não perdeu a memória. E eu quero provar isso. Eva. Olha. Durante esses dois anos eu sofri achando que a minha mulher estava morta. E então surgiu na minha vida uma mulher especial ou um verdadeiro anjo. Uma mulher a quem eu não dei valor. Que eu usei pra castigar a minha irmã Eduarda. Sei. Eu tô sabendo. A gata selvagem. Luiz Mário. Eu não consigo acreditar que você tenha se apaixonado por aquela mulher. Rosaura. A Rosaura é muito inferior a você. Acontece que isso não me importa. Olha, eu não ligo que ela seja de uma classe inferior. Eu ligo pra o que ela tem no coração. A Rosaura tem um coração de ouro. Eva. Ela mudou. Você viu. Sei. Sei, eu vi. Mas somente no exterior. Somente por fora. Olha, até uma carvoeira Rosaura pode brilhar como uma princesa. Com um vestido bonito. Com um penteado bem feito. Com uma maquiagem impecável. E belas joias luxuosas. Rosaura é pura fachada, Luiz Mário. Rosaura, por dentro, é uma pobre coitada. Uma morta de fome. Uma brega. Uma pessoa sem educação. E você precisa se esquecer dela. Olha. Mas não deixe de averiguar se a Camélia te enganou. Claro. E depois se separe dela. Faça de mim sua esposa, Luiz Mário. Querido. Eu sou a única mulher que te convém. Eu sou a única que pode te fazer feliz, meu amor. Que bonito. Eu estou encantada com esse lugar, Dona Cruz. Algum dia isso tudo vai ser da minha neta, Rosaura. Dona Cruz? Que surpresa ver a senhora aqui. Oi, Milena. Eu vim para falar com o Patrício. Eu fiquei muito surpresa com o último balancete. notei que o spa está dando muito prejuízo. Olha, o Patrício não está aqui no momento. Mas já deve estar chegando. A senhora não quer esperar ali no escritório? Está bem. Gabriela, minha filha, se você quiser me esperar aqui fora, dar uma volta, assim você vai poder conhecer tudo por aí. Pode deixar, como a senhora quiser. Vamos. 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 Nunca nenhum homem me beijou como você. É, Eva. Não, não. Não fale nada. Eu vou trocar de roupa e já volto. Ô, Zaura. Está mais do que evidente que o Luiz Mário não está feliz com a Camélia. É verdade. Eles estão tendo muitas brigas ultimamente. Ele procura ficar o maior tempo possível fora de casa. E quando está em casa, se tranca no quarto ou no escritório. Mais cedo ou mais tarde, meu irmão vai acabar se divorciando dela para se casar com Eva Granados. Eva também não vai dar a felicidade que ele merece. Eu não gosto dos seus comentários. Claro, Eduarda. Me desculpe. Com licença. Espera aí, prima. Me diz uma coisa. Você nunca foi a um psicólogo ou a um psiquiatra? Eu? Mas por que você acha que eu preciso me tratar? Não sei. É que eu não me esqueci mais da maneira estranha que você ficou no outro dia. Havia um ódio no seu olhar. Você parecia outra pessoa. Uma mulher possuída. Possuída? Eu? Possuída? É, possuída. Seus olhos tinham um brilho muito estranho, Luciana. Eu acho que está exagerando, Eduarda. Com licença. O que houve, dona Camélia? A senhora dá um trapo. Parece que saiu de um furacão. Aquele canalha, aquele homem com quem fugia há dois anos. Tentou me violentar, Francisca. O quê? É. Violentar? É. Mas que cretino! E... conseguiu? Claro que não. Ah? Joguei areia nos olhos dele. Mas eu preciso ter cuidado com ele, meu Deus. Olha só, dona Camélia. É melhor a senhora tomar um banho quente e relaxar. Acho que não vai ser bom o seu Luiz Mario ver a senhora nesse estado de nervo. Sim, sim, sim. Você tem razão. Eu ajudo a senhora. Os sapatos, os sapatos, dona Camélia. Olha que... O que está fazendo aqui? Eu não tenho que te dar nenhuma explicação. Espere aí, espere aí. Não vá embora. Me solta, Luiz Mario. Tira a mão de mim. Tá bom, eu solto, eu solto. Não vou segurar em você. Fica calma. Calma. Rosaura, me diz apenas onde você está morando pra eu poder te encontrar. Eu não te devo satisfação da minha vida. Além do mais, pra que tanto interesse em mim? Já que pra você, eu sou uma mulher perdida. Sem o menor valor e que te enganei com aquele peão, não é? Rosaura, as fotos provam tudo. A fotografia era de você beijando aquele cara que eu expulsei da fazenda. Ah, é. E também nem passou pela sua cabeça que aquelas fotos podiam ser uma armação. Não, claro. Era mais fácil pensar o pior de mim. Aquelas fotos foram armadas. Eu não vou ficar te dando explicação. Pense o que bem entender. Rosaura! Rosaura, não vai não! Rosaura, espera! Já troquei de roupa. Que tal uma partida de tênis? Por acaso você sabe onde a Rosaura mora? Então, vamos jogar tênis, por favor. Vamos jogar tênis. Vamos, vamos. Não, não, não. Não quero. Joguei com o Gabriel. Me desculpe, Eva. Tchau. Rosaura! Rosaura, olha só que bonito esse lugar. E pensar que tudo isso vai acontecer. Parece ser um dia, né? O que aconteceu? Eu acabei de dar de cara com o Luiz Mário com aquela sem-vergonha da Eva Granados. Eles estavam se beijando e eu não sei como conseguir me controlar. A minha vontade foi enfiar a unha na cara dos dois. Olha, quer saber? Para de pensar nesse cara que só fez mal pra você. Esquece logo ele. Não, Ivan. É justamente isso que eu não posso fazer de jeito nenhum. Me esquecer. Eu preciso lembrar de tudo. Tenho que lembrar de todas as humilhações que eles me fizeram passar para eu poder me vingar da família. Para amanhã, eu quero que preparem a biografia completa de Rômulo Galegos e uma lista das suas obras mais recentes. Podem ir. Tchau. 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 Fernando, quando vai pedir a minha mão ao meu pai? Sílvia, eu não posso fazer isso. Você não vê que é menor de idade? O que uma coisa tem a ver com a outra? Não será a primeira vez que uma menor de idade se casará. Eu quero me casar com você. Silvia, por favor. Você é muito nova para pensar em casamento. Eu não quero ficar como minha irmã Eva, que resolveu se apaixonar pelo Luiz Mário e vai acabar solterona. Mas... Ah, meu amor, vamos nos casar, pai. Silvia, por favor, vamos esquecer essa loucura, sim? Já sei o que eu vou fazer para te obrigar a casar comigo, Fernando. Sei muito bem o que eu tenho que fazer. Pode entrar. Temos que conversar, Camélia. Olha, se você veio me pedir o divórcio, saiba que... Não, eu não vim pedir o divórcio, vim resolver outra coisa. Tá, tudo bem. Eu vim aqui para dizer que recebi uma ligação anônima de alguém que me disse que você nunca teve amnésia. Luiz Mário, por favor, não me venha com absurdos. Você é um cara inteligente demais para acreditar em ligações anônimas. Você pode até ter razão, mas é bom que saiba que me contaram que durante os dois anos que eu achei que você estava morta, você estava com um amante. Como foi no spa? Falou com o Patrício, mamãe? Ele explicou para a senhora porque ultimamente o spa tem dado tanto prejuízo. O Patrício não estava lá no spa. Eu esperei mais de uma hora e acabei vindo embora sem falar com ele. Fique tranquila, não se preocupe, dona Cruz. Olha, os seus negócios não vão dar prejuízo, pode ter certeza. Vai ver, a senhora não vai perder o spa. Quer dizer que a velhota esteve aqui na minha ausência? É, pois é, Patrício. Ela está preocupada com os prejuízos informados no balancete. Um dos empregados me disse que ela veio com uma mulher. Essa mulher seria a neta que ela acabou de conhecer? Não, acho que não. A moça que veio só podia ser mesmo a dama de companhia ou então a empregada. Dona Cruz Olivares não vai conseguir provar que estou roubando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deus, não permita que aconteça nada. Não, eu não posso perder tudo. Eu preciso deixar a minha neta, Rosaura, bem amparada. Ai, quando eu morrer... Ai, que dor! Ai, não estou conseguindo respirar. Ai, ai! Ai, não estou conseguindo respirar.